Bom, vamos pegar o pote de margarina e vamos passar cola em volta dele todo. Com uma fita azul de papel, vamos envolver todo esse pote. Com uma tira de papel vermelha de mais ou menos 12mm, com dois dedos, vamos colocar em volta de todo o pote, bem centralizado. Música Com um pedaço de EVA brilhoso, vou fazer a fivela do cinto e aí é só fazer um quadradinho por fora e um quadradinho por dentro e cortar. E depois é só colar no centro do cinto. Música Para fazer um acabamento na tampa, é só você pegar a tampa do pote e pressionar sobre o EVA, que aí já vai fazer a marcação, cortar e colar. Música 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 Música